E aí galera, beleza? A Minecraft aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu estava planificando e fazendo aquela ponte ali, pensando num certo mob, e o cara me aparece aqui. Olha se não é uma coincidência, eu resolvi gravar, porque isso aqui seria o tema do próximo vídeo, só que você levar ali pra caverna rápido, que vai amanhecer daqui a pouco. E ele morre com a luz do sol. Eu quero transformá-lo em villager. Aí teremos o quê? Farm de ferro. Então vamos levar, acho que eu vou levar ele ali pra baixo, naquele calabouço. Vamos lá tiozão. Villagers, pera aí. E ele ficará preso aqui, só que deixa eu ver como é que eu vou prender. Deixa eu fazer uma coisa. Opa, não buga. Tá. Eu tinha que ter cerca para prendê-lo. Eu não tenho. Vou trocar esse daqui. Para teu, para teu. Tá me importinando já. Cerca aqui. A gente não morre. Relaxa. Opa, a gente não morre sim. Agora a gente não morre. A gente não morre rapidinho. Pera aí, comida. Agora não tem mais perigo. Opa. Calma aí, cara. Relaxa, teu. Relaxa. Bora. Aqui, ó. Boa. 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 Isso aí. Ó, eu perco o meu coração. Vamos fechar essa parte aqui. Errei uma ali. Vamos deixar somente uma aqui para ele entrar. Opa, errei. Deixa eu pôr ele entrar aqui. Isso aí, piazão. Isso aí, piazão. Agora a gente fecha aqui. E já era. Tá ok. A gente tem que ficar meio que de olho, porque... Às vezes ele foge. Que pena. Vamos usar isso daqui. Eu gastei toda a madeira bruta. Eu não queria ter feito isso. Vamos colocar pedregulho, então. Aí, cara. Você está preso. A gente pode resolver isso rapidinho. Quer ver? E amanheceu o dia. Não. Amanheceu a noite. Boa. Tá. Perfeito. Agora nós precisamos do quê? De uma posição... De... Não é de dano. É a posição de fraqueza. E eu não estou lembrando... Perfeitamente como... Que ela é feita. Creio eu que seja... Com o olho fermentado. De aranha. Só tem esse olho. Olho fermentado de aranha e... Eu acho que é só isso. Ou será que atualizou a fraqueza e virou de dano? Ou será que tem as duas? Deixar eu pensar... A gente precisa dar uma massa dourada também. Lógico. Tá? Eu espero que esse cara não suma daí. Porque aqui... Ah! Não acredito. Pera aí. Desculpa aí, cara. Foi mal. Tá. Tiramos a tocha. Tira essa tocha daqui também. Beleza. Fechar aqui também. Pra deixar mais bonito. Tá. Eu fiz essa pontezinha aqui. Aqui em cima. Opa! Não, seu animal. Não, cara. Não morre. Caraca. Aqui, ó. O cara é muito burro. Não, pera aí. Como foi que ele passou? Como é que ele chegou até aqui? Se não tem como ele passar. Ah, não. O jogo. O jogo também tá... Ah, não. Acredito, cara. O jogo tá me trollando. Bom, teremos que fazer o que agora? Comer urgentemente, que eu tô morrendo. Teremos que esperar anoitecer. E... Torcermos para que apareça outro tão fácil como foi aquele. Tá? Enquanto isso, eu vou trazer... Não, não sei se eu vou trazer... É, eu vou trazer os animais que estão lá pra cá. Pra aquela parte ali onde eu planifiquei. E... Onde eu... Ah, deixei as batatas assinando lá embaixo. E é isso. Quando anoitecer, eu volto e a gente espera spawnar algum mob aí. Daquele, né? O villager. O zumbi. Ah, em relação à poção. Então, eu tenho o olho da areia fermentado pronto aqui. Respiração aquática. Salto. Agilidade. É... A gente precisa pegar os frascos d'água. Vamos fazer alguns frascos. E vamos buscar... Água. Tá, são três. Um... Ah, perfeito. Vamos... Nessa. Eu não tô conseguindo localizar nenhuma das minhas maçãs douradas. E isso é... Preocupante. Tá. Ficar no vermelho. Olha... Ah, por causa da... Certo. Da textura. Ah... Não. Opa. Calma aí. Deixa eu... Cadê o fungo? Primeiro é o fungo. Depois vamos... Tornar arremessável. Com isso aqui. Tá. Vai lá. Fungo. Beleza. Vai lá. Olho de aranha fermentado. Ah, vai começar a bugar. Vou fazer uma coisa errada. É... A porção tem que ser... Não é de dano. É de... Esqueci. A porção de fraqueza, né? Tá. Como não deu certo... Deixa eu colocar um logo... O que acontece? Olha! Na game de ghast. Que porção será que... Eu não tinha feito isso aqui ainda. Regeneração. A porção de regeneração. Vou aumentar... O tempo dela. A porção de regeneração. Que massa! Regeneração. O que a gente precisa é de... Dano. Esqueci de novo. Que isso, cara? Bom. Eu estou aqui. Eu vou ficar na casa do lago ali. É... A casa de campo. E... Pra fazer as poções. Só que eu vou lá na minha... Outra casa. Ver se as maçãs douradas estão lá. Porque se não estiverem lá, nós... Teremos... Um problema. Tá. É um problema. Não está aqui. Não tem aqui. Não tem massa dourada aqui. Cavalo. Como que esse cavalo entrou aqui? Eu quero tirar ele agora. Vai. 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 Bom, vamos fazer a poção lá. Depois a gente pensa nisso. Beleza. Aqui estamos. E... Ah, graças a Deus. Aqui estão as maçãs douradas, cara. Tá. Vamos colocar... Isso aqui. Aqui. Deixa eu deixar umas coisas aqui. Não vai ocupar agora. Não. Tá. Um, dois, três. Um, dois, três. Sem efeito. Cadê o fungo? Bom, aqui estamos de volta novamente. Vai lá. Fungo. Meu Deus. Também. Eu não estava colocando o Podblazer ali. Veja só. Por isso que não estava funcionando. Nunca ia funcionar. Bom, vamos só esperar então. Isso aqui. Aparentemente, aquele olho de aranha lá está estragado. Olho de aranha fermentado. Eu vou fazer mais meia dúzia. Açúcar. Cinco também. Ah, precisa de fungo, né? Tá certo. Cadê o fungo? Fogo não. Cogumelo. É cogumelo, é um fungo. Então. Dar a mesma. Vai lá. Vai lá e vai lá. Ok. Temos seis olhos de aranha fermentado. Vou testar a ponte que eu acabei de fazer. Olha, ó. Caminho aqui. Da hora. Está muito massa. Eu acho que eu estou fazendo errado. Eu tenho que colocar alguma coisa antes do olho de aranha. Aqui tem que colocar alguma coisa antes para funcionar. Não pode ser direto. O que será que é? Eu acho que é... Será que é um olho normal? De aranha? O que será que é, cara? Hum... Como que é? Dá a porção de fraqueza. Beleza. Arremessável. Vamos para onde ser para o Village Zubi aparecer. Beleza, galera? Achei um. Lá está ele. Lá no meio. E vamos trazê-lo até aqui. Vamos usar... Pedra mesmo. Bora lá. Parece que ele entendeu. Entendeu. Ele sempre segue a gente, né? Ô, cavalo. Sai da água. Bora, Teu. Vamos, 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 vamos. Boa, Piazão. O nosso pangaré ficou na água. Vai ter que dar pé mesmo. Aí, saiu. Não! Ai, meu Deus do céu. Vamos esperar um pouco. Beleza, galera? Ele está vindo. Logicamente. Vamos lá. Eu vou prendê-lo na minha casa. De... Campo. Só se quiser apurar. Chega aí, Teu. Boa, Teu. Vai pra lá. Vai pra cá. Driblou. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Boa. Muito simples. Será que eu erro? Errou! Caraca, deu o barulho de gelo rachando, petrificando, sei lá. Ele está tremendo. Diz que demora uns 4 minutos aí. Vamos esperar, então. Lá tem outro? Olha, interessante. Vamos trazer mais um. Com certeza. Eu terei que... Cadê meu machado, cara? Vamos fazer outro. Tá. Nós precisamos... Ah, nós tínhamos que alcançar o baú. Preciso de uma massa dourada. Pera aí, pera aí, Teu. Pera aí. Tá. Cadê, 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 cadê o outro? Ah, não. Creeper, não. Sai daqui. Sai daqui, seu inútil. Ih, errei. Ainda bem que essas flechas que dá pra pegar. Boa. Ele tá aqui atrás? Aí, beleza. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Não, é por cima, por cima. Por aqui. Calma lá. Teremos dois. Tá. Não, não, não. Calma aí. Ah. Ih, agora qual que vai ser? Como eu saberei? Qual que é? Qual? Tá, um tá brilhando, o outro não, né? Lógico. Ah, é aquele lá. Sai daqui, cara. Sai daqui. Dá licença. Ah, vai ficar empacando? Ah, ali virou. Uh! Temos dois. Oh, não vai mais. Queria atacar o outro lá, né? Vamos intervir aí, cara. Vamos intervir. Beleza, não ataca. Ele não ataca. Isso é ótimo. Muito bom. Ele tá atacando, ele tá atacando. Calma aí. Ih, meu Deus. Tá cheio. Ih, rapaz. Tá cheio. Vou prender mais uma, então. Ah! Seu espertalhão. Ah, cara. Assim, ó. Trouxa. Trouxa. Ó o lobo ali. O lobo. O lobo tá nervoso. Deu a louca no mapa. Deu a louca no mapa. Todo mundo louco. E aí? Oh, tem mais um aqui, cara. Calma aí. Não ataca o maluco lá dentro, ó. Não! Contaminou. Caraca. Sai. Tudo em vão. Que massa. Eu sabia que ele contaminava. É o zumbi, né? Cara, isso que dá ser... Olheu grande, hein? Galera. Por aqui, para essa, um voltou a ser villager. Eu tava aqui preparando, ó. E bugou de novo. Pra variar. Cara, entra aqui. Então a gente tem que arrumar... Ah, seu safado! Tu não vai fugir de mim, cara. Agora, sabe o que eu vou fazer? É só pra te aprender. Não ser... Espertalhão. Calma aí. Eu vou afunilar aqui uma saída pra você. Com carvão. Dá-lhe carvão. Ah, não tem como ele fugir pra um lugar aqui, né? Não tem como ele fugir. Eu acho que se ele vir aqui... É, villager não pula. Normalmente não, né? Caraca, alcança o bolo daqui. Bom, é isso. Vamos evoluí-lo. E é isso aí. Se vocês curtiram essa série aqui, não esqueçam de deixar o like. Like, like, like. Porque isso... Como que se diz? Ajuda muito, incentiva muito. E não custa nada pra vocês, né? Só dá um clique. Só dá um clique. Like não dá dinheiro, tá? Só pra vocês... Saberem. Valeu e... Falou!